São Miguel Arcanço Senhor, diante da imagem do Menino Deus, venho te pedir por minha família. Abençoa as pessoas que amo e aquelas que ainda não amo bastante. Que dentro de nosso lar habite a confiança de Tua Mãe Maria, o zelo de José e a inocência de Teu rosto de criança. A fugenda de nossa casa, as dores, lágrimas e angústias causadas pelos que lutam por matar nossos sonhos de paz. Dá-nos saúde para que possamos cantar Teus louvores cada dia deste novo ano que se aproxima. Que nossas portas estejam sempre abertas para Ti. Nas visitas que nos fazem tantos rostos sofridos, dá-nos a alegria de Tua presença em nosso lar. Senhor, abençoa todas as nossas famílias nesta semana de Natal. Amém. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Iniciamos mais um programa Batalha Diária. Depois da estreia soleníssima, nós estamos aqui agora, entrando na sua casa, na sua família, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET. Quero agradecer a oportunidade de estar com você neste momento, na oportunidade de estarmos juntos, entrando na sua casa, abençoando o seu lar e a sua família, nesta semana de Natal. E o programa hoje está recheadíssimo de coisas muito boas para você e para toda a sua família. É esse momento especial da graça do Senhor. Nós temos aqui o quadro da Café com o Padre, uma experiência da oração da noite que nós tivemos na casa de uma família, a família da Dona Luísa Cardoso, como eu sempre disse, as Cardosadas. Está aqui a Rosana, a Meire. Nós iremos fazer uma experiência de fé também. Ela vai contar para vocês a experiência do padre em casa. Então, assim também, nós teremos a dupla Mariano e Adriano. Fantástico, vai estar conosco aqui também, no Falando de Fé. Uma experiência muito bonita de fé e você não pode perder. Também, o Alô Padre, você liga e participa apresentando seus pedidos, as suas orações no 011-3435-6320. É o telefone aqui da TV Guarulhos. Também, você pode participar no Você na TV. Envie a sua foto para nós, a foto da sua família, pelo nosso WhatsApp 011-94824-3579. 9-4824-3579. E uma mensagem especial do Santo Padre, o Papa Francisco, a Catequese do Papa, falando sobre a importância da Santa Missa. E agora, nós vamos para o Café com o Padre Kleber Leandro. Você não pode perder. Vamos acompanhar esse momento especial. No Café com o Padre, hoje, nós temos a família da Dona Luísa Cardoso. As famosas Cardosadas, como nós costumamos falar. E essa família fez a experiência de fé, da oração da noite. E vieram tomar café com o Padre, aqui em nosso programa Batalha Diária. E eu quero conversar um pouquinho com essa família, e que você também conheça, tenha a oportunidade de conhecer essa família especial, que estamos juntos aqui. Tem um carinho especial. E hoje, eles estão aqui no nosso programa Batalha Diária. Bom dia, Dona Luísa. Bom dia, Ney. Bom dia. É uma alegria tê-la aqui conosco, tê-las conosco, nesse dia especial, nosso programa Batalha Diária. E nós fizemos a oração da noite, lá na casa, e foi muito gostoso. Como foi essa experiência da oração da noite, com o Padre Kleber aí na casa da família? Estavam reunidas todas as Cardosadas, né? Foi, é. As milharadas todas estavam lá, né? Foi, estava todo mundo lá. E como foi essa experiência da oração da noite? Ah, foi bom, né, Padre, porque a gente já tinha a fé da gente, né? Mas a gente recebendo um Padre em casa, parece que a fé dobra. E a gente começou a fazer mais oração, texto, inclusive aumentou mais a fé, né? Que beleza. Que parece que dá uma paz em casa. O Padre, a gente receber um Padre em casa dá uma paz. Que legal. Pra mim foi uma alegria muito grande, já conhecendo a família. Naquela oportunidade foi uma reunião de família. Todas as Cardosadas estavam presas piaradas todas, né? Foi, graças a Deus, é. Que bom. E demorou muito, depois do pedido, nós tivemos que entrar uma escalinha, né? Uma filhinha, porque temos uma lista de pedidos, né? Mas chegou o dia. Foi, chegou o dia, graças a Deus. E nós fomos, né, até logo. Foi sorteado logo. Logo no início. E no início, é, logo no início o senhor foi lá. Que bom. Que bom. Então foi muito bom pra nós. Você que pede a oração da noite na sua casa, tenha paciência, viu? Porque é lógico que tem muitas famílias, né? Encerramos aí, estamos encerrando o ano. Muitas pessoas pediram, eu quero a oração da noite na minha casa. Hashtag oração da noite na minha casa. Mas a oração da noite é uma experiência muito bonita mesmo. Então, tenha paciência, como a família Cardoso esperou. Vocês também podem esperar, com a graça de Deus. Mas eu quero estar na sua casa. Foi uma experiência muito bonita mesmo. E o que levou a pedir a oração da noite aí, na casa de vocês? O que vocês pediram? Por conta de quê, né? O padre Kleber na minha casa. Eu acho assim, nós já éramos de orações, né? Reunir a família pra fazer a oração. E o que levou assim, que nós precisamos de algo mais, né? Pra fortalecer mais a família, principalmente os jovens. Nossa família tem bastante, né? Então assim, com a vinda do padre lá em casa, pra fazer a oração com a gente. Os jovens participaram, estavam todos lá, né? Então assim, a gente queria a bênção na nossa casa, né? Que é o que todo mundo acha que quer, né? Um padre, pra abençoar a sua casa, a sua família, né? Que legal. E é muito importante, pra quem não sabe, a oração da noite é uma experiência que o padre faz ao vivo, pela página do Facebook, do padre Kleber Leandro. Nós vamos à casa das pessoas, das famílias, e rezamos o salmo das completas. E lá a gente faz uma festa. É uma alegria muito grande, reúne as crianças, os jovens, os filhos, os pais. Então é uma alegria muito grande estar nas famílias, né? Então, como a tia Meire contou, é uma experiência muito gostosa. Então você, eu me sinto muito à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de ser acolhido nas famílias. É uma experiência, aquilo que o Papa Francisco pede, né? A igreja em saída. É o padre na casa das pessoas. É o pastor com cheiro de ovelhas. Eu estou rodando a nossa Guarulhos toda, quase, em São Paulo, visitando muitas casas e sempre muito bem acolhido. Então, é o que mudou depois, assim, da oração da noite na casa de vocês? Tem alguma experiência de fé? Algum milagre? Alguma graça alcançada? Porque são inúmeros os testemunhos, né? Na família Cardosada, tem algum testemunho de uma batalha vencida a partir da oração? Graças a Deus. Teve. Várias, né? Várias. Teve várias. Mas, eu acho que a graça que nós mais recebemos, que foi um pouco meio difícil, mas conseguimos, é a doença do meu neto, que nós fazia oração e já fazia, né? Antes do senhoria, já fazia. Ele já tinha o câncer, né? E, graças a Deus, ele venceu o câncer e ficou bom, né? Então, essa graça foi a maior que a gente recebeu, né? A graça foi a batalha da cura do câncer. Essa batalha foi vencida? Foi vencida, graças a Deus. Graças a Deus. É importante a gente, a partir da fé, a gente vencer as batalhas, né? A batalha é diária, constante, mas nós temos que ter fé. E a oração da noite é uma oportunidade de ir até as casas, as famílias e reforçar a esperança, a fé, a caridade. Dizer que Deus está conosco, mesmo diante das dificuldades, das tribulações de nossa vida. Então, essa é a experiência da oração. E é importante também a figura do sacerdote. Nós estamos aqui com a Mary Cardoso, a Luísa Cardoso. É uma experiência de fé também com os amigos do seminário. Eles também já conhecem o sacerdote ainda na formação, né? É uma experiência também que vocês tiveram com os seminaristas também em casa, né? Sim, nós tivemos a graça de ter um seminarista na nossa paróquia, né? Que é o Bruno Ternio. E ele apresentou o seminário pra gente, levou a gente até o Labras, né? Eu sabia que tinha o seminário, mas a gente não sabia aonde. E aí foi onde ele apresentou o seminário pra nós, participando da missa. E hoje a família toda é amigo do seminário, né? Olha que beleza. Porque eles precisam, né, da ajuda, né, pai? Então, todo mundo é amigo do seminário, a família inteira. Que beleza. Sabe o que é amigo do seminário? É aquele que colabora na evangelização, na formação dos futuros pastores do povo de Deus. Isso são os seminaristas, missa. Vamos acompanhar a mensagem do Papa Francisco. Vamos, então. Queridos irmãos e irmãs, feita pelo Santo Papa, queridos irmãos e irmãs, dedico a catequência de hoje a refletir, diz o Papa, sobre o significado do Natal. Nos nossos dias estamos assistindo a uma espécie de desnaturalização do Natal. Em nome de um falso respeito, diante do qual não é cristão, muitas vezes se esconde a vontade de marginalizar a fé, eliminando todo tipo de referência ao nascimento de Jesus. De fato, o verdadeiro sentido dessas festas, o verdadeiro sentido, está em Jesus. É Ele quem dá sentido a tudo o que nós celebramos. Nós, como os pastores do Evangelho, somos chamados a buscar a verdadeira luz, que é Jesus, que é o dom de Deus à humanidade, que se encontra imensa também na escuridão da noite. Quando acolhemos Jesus em nossas vidas, nos tornamos também um dom para os demais. Por esse motivo, nós, os cristãos, trocamos presentes, porque o verdadeiro dom para nós é Jesus, e, como Ele, queremos ser dom também para os demais. Jesus vem a este mundo, e os primeiros destinatários da sua vinda são os pequenos e marginalizados, com os quais estabelece uma amizade que continua no tempo. com eles, em cada momento, Deus deseja construir um mundo novo, no qual não existam mais pessoas rejeitadas, descartadas, nem maltratadas. Saludo cordialmente aos peregrinos de língua espanhola, aos peregrinos de língua espanhola, ao Papa, a saúde em particular, àqueles peregrinos provenientes da Espanha e da América Latina. Podemos ver que são muitos aqueles que vêm da América Latina e da Espanha, com suas bandeiras. que, em estes dias, vemos a Colômbia mexer. Nesses dias, os exortam a abrirem a mente e o coração para acolher Jesus, que é o dom de Deus para nós. E, se nós o acolhemos também, podemos ser também esse dom para os demais, especialmente para os mais necessitados, de atenção e de ternura. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, essa foi a mensagem do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, a importância da Santa Missa, a importância de estarmos em comunhão com o Senhor. E aqui nós estamos, no nosso programa Batalha Diária. Muito bom dia, Mariano e Adriano. Bom dia, Padre. Bom dia. Sua benção. Deus te abençoe. É uma honra estar aqui no programa pela primeira vez, né? É uma emoção muito grande. Eu confesso que, para vocês, é uma emoção para mim também. Porque eu nasci, talvez minha família, de origem do interior, sou lá de Guaratinguetá, do interior, nasci escutando as músicas. Essas músicas que marcam. Nós estávamos aqui um pouquinho relembrando alguns grandes sucessos. Então, é uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. E eu gostaria que o senhor começasse, como diz o mineiro, começa do começo, né? Quem é José Domingos de Aquino? Então, eu até dei uma engasgada aqui justamente por causa disso, né? Porque mexer lá no começo, né? E eu tenho uma história bem ampla, né? E graças a Deus, de muita sorte, de tudo que eu fiz na minha vida até hoje, vem dando certo, né? Então, eu... José Domingos de Aquino, eu nasci em Brasília de Minas, né? Lá no norte de Minas, fica próximo a Montes Claros. E aí, eu saí de lá aos sete anos, morei no Paraná, dois anos, né? Cheguei em São Paulo com dez anos e estou até hoje, morando na região de Jundiaí, em Campo Limpo Paulista, né? Fui caminhoneiro por vinte anos. Quando foi em noventa e... Em oitenta e três, eu entrei para o mundo da música, né? Aí já cantava, dirigia caminhão, dirigia ônibus também, cheguei a trabalhar com ônibus. Que história bonita. E eu tive uma felicidade muito grande em noventa e um, quando separou o João Mineiro e o Marciano, aí o João Mineiro me fez um convite, né? E eu entrei ao lado dele para cantar junto com ele em noventa e dois e fiquei até dois mil e doze. Infelizmente, ele faleceu, né? Então foi aí que nasceu o artista Mariano. Aí sim. Compondo junto com a dupla João Mineiro e Mariano. João Mineiro e Mariano. A partir do ano de? De noventa e dois. Noventa e dois. Até dois mil e doze. Hoje eu faço dupla com o meu filho, né? Antes do João Mineiro, eu já tive outra dupla, né? Que era Claudinei e Marcio Rei. Cantava na noite. E... Tudo foi uma coincidência também, né? A casa que eu cantava era do irmão do Mocifranco. Olha! Que o Mocifranco, na verdade, foi quem consagrou os grandes sucessos do... Do João Mineiro e Marciano. Os mais fortes, né? Que foi Ainda Ontem Chorei de Saudade, Seu Amor, né? Tudo. Essas músicas que... Então vamos ouvir um pouquinho, né? Do Ainda Ontem Chorei de Saudade. Vamos. Que eu até regravei com o Adriano agora. O Adriano, meu filho, né? Olha que legal. Nós estamos formando uma... Então você que está em casa, vai ouvir. É um dos grandes sucessos agora. A dupla Mariana e Adriano cantando pra nós. Esse grande sucesso. Você me pede na carta que eu desapareço. Que eu nunca mais sou um dos brasileiros. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido. Mas esquecer é bobagem e atender seu pedido. Ah, então ontem chorei de saudade. Relendo a carta, sentindo o perfume. Mais que fazer com essa dor que invade. Mato esse amor, me mata o ciúme. Eita coisa boa demais. Que beleza é o Sueli. Ah, que beleza. E aí, Alba, então oferecendo pra senhora a Sueli, que é minha mãe, né? Ele tem um carinho especial também pra minha família, como também tem pela família do senhor. Eles tornamos grandes amigos já das experiências, a partir da presença em nossas grandiosas festas. E agora, de modo especial, aqui no nosso programa, Batalha Diária, Mariano e Adriano falando de fé. E um pouquinho da fé, como que a religiosidade, né? A parte da fé, a experiência de oração. Falando de fé, é um quadro especial que a gente traz pessoas que tiveram experiências muito fortes na vida, também de tribulações, de provações, mas que a partir da fé foi superando, né? Então tem várias experiências, várias provações. O senhor poderia falar um pouquinho pra nós da fé do Mariano? Então, eu sempre fui muito abençoado, né? Eu viajei muito tempo com o caminhão, né? Então sempre apegado em Deus, Nossa Senhora, né? Até tinha no painel do caminhão a Santinha. Ah, que beleza. E eu tive uma doença no... Logo quando eu ingressei na música, né? Que eu achei que iria me atrapalhar. E isso, graças a Deus e graças a Nossa Senhora, eu superei tudo, que eu tive uma tuberculose. Logo no começo, né? Trinta anos atrás, que a tuberculose era algo... Uma doença terrível, né? Que antes um pouquinho disso aí não teria cura, né? Ali já começou... A mão de Deus já tocou. É, e eu fui curado em seis meses. Eu nunca tive mais nem... Hoje não aparece mais nem cicatriz mais, né? Deus te gerou lá. Então hoje eu canto, já vivo da música já há muitos anos. E eu tive uma aprovação, assim, muito forte também, agora em 2016, que a minha filha, né? Andressa, ela teve um... Nós fomos no aniversário do meu netinho, né? E num brinquedo, aquele brinquedo que joga bolinha e cai, né? Na piscina de bolinha, né? E ela acabou caindo em uma altura assim, mais ou menos, e quebrou a coluna. Hum, misericórdia. E aí quando nós chegamos com ela no hospital, a primeira coisa que o médico falou é que ela não iria andar mais, né? Aí foi... E ela canta, é gêmeo com o Adriano. É cantora. Ela ficou dez dias na cama sem poder se mexer, esperando uma cirurgia. E aí foi a hora que todo mundo se apegou mesmo em Deus, Nossa Senhora, né? E hoje ela fez uma cirurgia maravilhosa. Quando terminou a cirurgia, já saiu andando no hospital. Olha, que falando de fé, hein, gente? Olha, falando de fé hoje com o Mariano e Adriano, contando uma experiência fantástica, né? De fé, a partir desse testemunho maravilhoso, onde a mão de Deus se toca, né? Essa fé especial. E é justamente aí que a gente percebe Deus estar ao nosso lado, nesses vários momentos de tribulações na nossa vida, né? E hoje ela é cantora ainda, né? Cantora, ela canta e tem mais um filho que canta também, o Marcelo, né? Marcelo também é cantor. Olha, tá no DNA, tá no sangue, né? Esse dom especial. De fato, a música é um dom, né? É, na verdade, eu, além de cantar, eu já puxei inchada, já trabalhando pesado. Isso eles não quiseram fazer, não. Ah, tá, tá, tá. Mas o DNA do sangue do cantor é só, né? A música é mais fácil, né? A música é mais fácil. É, mas tem um desafio, tem que ter o dom de Deus, né? Verdade, é o dom mesmo. E eles têm mesmo o dom, né? É. A Andressa é uma cantora maravilhosa, o Marcelo também. E o Adriano, né? Ele faz todo tipo de voz, né? Faz segunda voz, faz primeira voz. Que beleza. E toca na banda também, né? Melhor fazer calo no dedo do que na mão. Que beleza. Olha que bom. Nós estamos aqui com Mariano e Adriano, falando de fé e cantando, assim, grande sucesso da nossa... Nós vamos... Qual foi a música que faz lembrar o João Mineiro? Só que já já o senhor vai cantar pra nós, que nós vamos ouvir um recadinho do coração para os nossos telespectadores. Tem alguém colaborando de modo muito especial para a obra da evangelização, que é também Oliva e Canari. Oliva e Canari é uma empresa especializada em administração de condomínios com ampla tradição em Guarulhos, atuando por mais de uma década na nossa cidade, atendendo sempre de forma personalizada e com agilidade, garantindo resultados que os clientes esperam. Tradição, modernidade e honestidade caminham juntos na Oliva e Canari. O contato é 2440-1216-2440-1216. Fala com o meu amigo Mário. Um abraço, Mário. Muito obrigado por o senhor estar colaborando aqui com a obra da evangelização. Nós estamos aqui com Mariano e Adriano e vai cantar para nós um dos grandes sucessos. Qual é a música, então, que faz o senhor lembrar o nosso saudoso João Mineiro? Então, o João Mineiro, ele era muito apegado à música. Ele marcou muito no meio. Para mim, foi o cantor mais carismático que eu já conheci. Aprendi muito com ele, ao lado dele. E quando ele estava no leito de hospital, ele ia ser entubado, porque ele deu uma infecção de vesícula. Depois de passar por tantos outros problemas, aí deu uma infecção de vesícula. E aí, a hora que o médico falou que ia entubar ele, e a gente tinha uma turnê marcada na Bahia. E simplesmente ele pegou na mão da esposa e falou, olha, fala para o Mariano que nós vamos sair daqui, eu vou sair daqui, e a gente vai voltar a trabalhar, a fazer os shows, porque estava parado. E aí, do nada, ele começou a cantar assim. Ele começou o refrãozinho de uma música que ali era uma despedida mesmo. Ele cantou assim para a esposa. Agora resta partir, vida minha, eu tenho que deixar você aqui. E ali ele foi entubado e, infelizmente, não voltou mais. Que Deus o tenha na glória, né? João Mineiro, esse grande cantor, hoje está na glória do céu, intercedendo também por nós e pela obra da evangelização. Que Deus o tenha na glória e saudosa lembrança, né? Que aqui fica lembranças boas. Para continuar vocês na missão, a música tem o poder de tocar o coração das pessoas, né? Acho que quando o senhor toca uma música, quando o senhor canta, quando o senhor vai a alguns shows, as pessoas, quando o senhor puxa uma música, o povo vai, né? E vem lembranças, né? Porque foram sucessos que marcaram épocas, né? Exatamente. A música é uma dádiva de Deus, né? A gente canta com muito carinho. Eu agradeço a Deus, agradeço a Nossa Senhora todos os dias da minha vida, pela minha família, por eles, aqueles que são cantores também, né? Que, graças a Deus, na minha família não tive problema nenhum com drogas, com nada, sabe? Com vícios. Meus filhos me seguiram, meus exemplos, nem fuma, né? Nenhum deles. Não bebe, não bebe também. Então eu agradeço a Deus por isso e é muito bom a gente poder chegar no show e passar alegria para o público, né? Através da música. Que ali vai... Tem gente de todo tipo, né? Tem gente com vários tipos de problema na vida e talvez ali por uma hora no show, ali, a gente pode ajudar a aliviar, né? Alegrar as pessoas, né? E com certeza, nesse Batalha Diária, nesse nosso programa, muitas pessoas que estão nos acompanhando em casa nessa semana de Natal, né? Podem relembrar grande sucesso, podem aproveitar desse momento e se alegrar também. Eu costumo dizer, o pessoal fala que Natal é uma festa triste. Não, até uma festa alegre, né? E é a oportunidade de nós nos alegrarmos hoje com a dupla Mariano e Adriano aqui no nosso programa Batalha Diária, relembrando esses grandes sucessos. Eu gostaria de lembrar mais um sucesso aí para que o povo possa se alegrar também nessa semana de Natal, você que está em casa, curtindo o nosso Batalha Diária, aproveitando esse momento especial com a presença aqui desse grande, essa grande dupla, né? Mariano e Adriano aqui em nosso Batalha Diária. É, tem uma música que tem um... Essa música foi a que mais... que consagrou, né? O João Mineiro e Marciano na época. E eu... Essa música, na saída do disco, vendeu 2 milhões e 500 mil cópias com o João Mineiro e Marciano. Beleza, hein? E depois eu regravei com o João Mineiro, vende até hoje, que eu recebo direitos autorais, né? Maravilha. E agora com o Adriano eu regravei novamente. E o João Mineiro costumava brincar no show, ele falava, ó, ao som dessa canção, teve gente que namorou, teve gente que casou, mas teve gente que largou também. E a música é do Mocinho Franco, viu? O seu amor ainda é tudo. Ai, que bom. Essa aí. Muito prazer em revê-la, você está bonita. Muito elegante, mas jovem, tão cheio de vida. Eu ainda falo de flores e declamo o seu nome, mesmo meus dedos me traem e diz que o seu telefone é minha cara. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não está. seu amor ainda é tudo, seu amor ainda é tudo, tudo, daquele momento até hoje, esperei você. daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ser você sou eu, e esse medo terrível de amar outra vez é meu. Eita, coisa boa, gente. Olha, eu tenho certeza que você que está em casa nos acompanhando está se emocionando também com essas canções belíssimas aqui do Mariano e Adriano e agora também nesse quadro falando de fé, se emocionando e percebendo como a fé em Deus faz com que nós vençamos sempre as batalhas e as tribulações diárias. Então estamos aqui com falando de fé Mariano e Adriano. Quero agradecer, viu, porque é uma graça muito grande estar aqui com vocês falando de fé para nós. Nós que agradecemos e com certeza o programa está começando hoje, né? Com certeza. Vai ser um grande sucesso. Já está sendo com a graça de Deus com vocês aqui que é uma, para mim, eu confesso que fico muito emocionado porque, como eu disse, essas músicas fizeram parte também da minha história. E ter vocês aqui para mim é uma alegria muito grande. Hoje, com Adriano, tão jovem também, seguindo o caminho do pai, né? Com esse vozeirão também acompanhando. Isso é bonito demais, né? E a fé que vai passando assim. É importante quando ele cita aqui os filhos, né? Seguir os exemplos dos pais, né? É importante você que está em casa, né? Que talvez tem filhos, netos, vai passando essa fé para os seus filhos. Vai valores, transmitindo os valores para a família. Nós sabemos que a nossa sociedade de hoje está difícil, né? E quando se tem que louvar a Deus, ele diz, eu agradeço a Deus por essa família. Então, é importante, né? Na fé e poder transmitir os valores aos filhos e ver que os filhos seguiram não só o dom, né? Que é o dom da música, mas o dom também de ser bons homens, mulheres, de caráter, de honestidade. Isso é importante na família, né? Eu espero fazer parte do programa. Esse é o primeiro programa nosso aqui, né? Mas espero que a gente volte mais vezes aqui. Com certeza, serão sempre bem-vindos. E esperamos que seja um grande sucesso sempre, né? Muito bem. Nós vamos ouvir mais um dos grandes sucessos sucessos da dupla, mas nós vamos aí falar um pouquinho também de um nosso irmão que colabora, que evangeliza conosco também, que é o meu grande amigo Wilson da Clínica de Repouso Estância Cantareira. É uma clínica voltada ao atendimento de pessoas de terceira idade e pacientes crônicos, né? Com uma infraestrutura moderna e aconchegante e confortável, né? Um lar, um ambiente muito familiar, suítes com varandas, salão de TV, salão de jogos, uma programação especial para você, né? E um amplo jardim de caminhada e banho de sol. Oferecendo atendimento médico diário, né? Enfermagem 24 horas e atividade recreativa. Uma alimentação balanceada, todos os nutrientes necessários para uma vida saudável. Você encontra na Clínica Estância Cantareira. Tudo isso proporciona um clima harmonioso de convivência, aumentando, assim, a expectativa de vida. Faço uma visita para o meu amigo Wilson. Nós tivemos aí, a semana passada, dia 20, a Santa Missa. Eu tenho a graça de celebrar. Celebramos a Missa de Natal lá com o seu Wilson e todos os irmãos. Um abraço para todos da Clínica Estância Cantareira. O contato é 2995-2361. Fica na Avenida Coronel Zizefredo Fagundes, em São Paulo, Clínica Estância Cantareira. Um abraço, meu amigo Wilson. Muito obrigado por colaborar também na obra da evangelização. E é muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho, então, agora, hoje, do Mariano e Adriano, né? Vocês estão com o CD, é isso? Mariano e Adriano, Só Modão? Só Modão. É onde nós regravamos os grandes sucessos, né? Que eu já cantava com o João Mineiro. e são as músicas que o povo... Na verdade, o repertório desse CD é aquilo que a gente canta no show, né? Ah, que legal. Padre, eu quero parabenizá-lo porque é bom ver um padre fazendo programa de televisão porque vocês têm toda uma preparação, fala bem, né? Não é o nosso caso, né? A gente canta bem, até canta bem, né? A gente vem tentando cantar, agradar as pessoas cantando, mas na hora de falar a gente se complica um pouco. É uma história muito bonita, viu? Eu tenho certeza que os nossos irmãos lá de casa se emocionaram com a história de vocês, uma história de fé, uma história de lutas, conquistas e batalhas diárias. O programa justamente é isso, essa batalha diária, poder conhecer um pouco a batalha, a batalha, a luta, mas essa luta em oração, essa luta com fé. Então, por isso, falando de fé, hoje, muito especial, eu tenho uma alegria muito grande de ter aqui conosco Mariana e Adriano. Para contratar vocês, antes da última música solene que nós vamos pedir, se alguém quiser falar, eu quero agora, fiquei emocionado, quero reviver esses grandes modão, esses grandes momentos, e olha, tenho certeza que você que levar para a sua paróquia, para o seu evento, para a sua festa, Mariana e Adriano não vão se arrepender porque eu já tive várias oportunidades de estar com eles e a gente sempre quer mais, o pessoal, mas, sempre que um do pensa, Mariana e Adriano, queremos reviver os modões, aqueles cantos maravilhosos, reviver os grandes momentos da dupla, e hoje, de modo especial, nessa voz de Mariana e Adriano, a pessoa quiser, faz o que, liga para onde, fala com quem, tem que... Fala aí, Adriano. É 011-97255-6237, e tem o e-mail marianoeadriana arroba gmail.com e é barato. marianoeadriana arroba gmail.com Isso. É isso? É. E o número também do telefone, repete de novo, 011-97255-6237. Isso, muito bem, eles disseram, que deveriam, como diz, pelo calibre aqui, pelo sucesso aqui, deveriam cobrar um pouquinho mais, mas eles são generosos, então vocês podem fechar com eles o próximo show, tá bom? E, para encerrar esse momento especial, nós vamos pedir aqui para que vocês cantem para nós o milagre da festa. Ah, o... Aí será esse momento especial. Encerrando esse momento, falamos de festa. Infelizmente, a história dessa música aqui acontece, a cada segundo no mundo, né? Graças a Deus, nesse caso, teve um milagre, São Sebastião, né? Vamos lá. Era alta madrugada, já cansado da jornada, eu voltava para o meu lado, quando apareceu no escuro, encostando contra o muro, um ladrão para me assaltar. com um revólver no pescoço, eu expliquei para o moço, tenho filhos para criar. Sua rima de família, leva tudo, me humilha, mas não queira me matar. Ave Maria, Ave Maria, Aleluia, Aleluia, Ave Maria. Mas o homem sem piedade, um escravo da maldade, começou a me maltratar. Pra ver se eu tinha medo, antes de puxar o dedo, ele me mandou rezar. Eu nunca tinha rezado, eu que era só pecado, implorei por salvação. E levei meu pensamento, descobri neste momento, o que é ter religião. Ave Maria, Aleluia, Ave Maria. Um clarão apareceu, minha vista escureceu, e o bandido desmaiou. E morreu, não teve jeito, com uma flechada no peito, sem saber quem atirou. Nessa hora a gente grita, berra, chora e acredita, que o milagre aconteceu. De joelhos na calçada, perguntei com voz cansada, quem será que me atendeu? Ave Maria, Aleluia, Aleluia, Ave Maria. Ave Maria. Já estava amanhecendo, a alegria me aquecendo, quando entrei na catedral. Cada santo que eu via, eu de novo agradecia, e jurava ser leal. Vejo o santo de passagem, não me toque nas imagens, me avisou o sacristão. Pois lá ninguém explicava, uma flecha que faltava, na imagem de São Sebastião. Ave Maria, Aleluia, Ave Maria. Ave Maria, me arrepiou inteirinho. Gente do céu, olha, é emocionante. Olha a fé, a fé que faz com que vençamos as batalhas, e a intercessão poderosa dos santos. E falando de fé, com essa música maravilhosa, onde testemunha justamente a mão de Deus, o milagre, o milagre, e esse milagre especial, que eu tenho certeza que você já experimentou, como o nosso irmão Mariano testemunhou, aqui o milagre na própria vida. Graças a Deus, eu acho que um homem tem que ter fé, eu acho que o homem tem que ter fé, é um homem principalmente que tem família, que tem filhos, tudo que a gente mais quer na vida, é o bem dos nossos filhos. E eu peço para eles o que eu não, às vezes esqueço de pedir para mim, mas eu venho, hoje o maior orgulho meu é isso aqui, está ao lado desse cara aqui, hoje eu canto ao lado de um homem que eu amo. Muito bonito isso, isso é bonito, é a família que tem fé. Falando de fé, hoje Mariano e Adriano, com esse testemunho belíssimo de fé, nós só queremos agradecer. Antes de encerrarmos esse momento especial, falando de fé, eu quero agradecer também a minha amiga Daniela do Jean Batiste. Você quer fazer a sua festa agora? Aproveita e liga para o Jean Batiste e agenda a sua festa. Nós temos aqui na cidade o Jean Batiste, que é um buffet que oferece, com certeza, um dos melhores atendimentos. A Daniel e o Davi nos atendem. Tivemos aí o nosso coquetel de inauguração lá e você, nossos convidados foram muito bem acolhidos. Eu tenho certeza, já não é a primeira vez que estamos juntos. Quero agradecer a Daniela do Jean Batiste, que sempre colabora conosco na obra da evangelização, em vários trabalhos. E você também pode ligar lá e fechar também a sua festa, o seu evento, no Jean Batiste. Nós temos agora o Você na TV. Então, Você na TV é um quadro aqui do nosso programa Batalha Diária, que você envia para o nosso WhatsApp. você envia para o WhatsApp no telefone 011-948-243579 a sua foto, a foto da sua família. E você vai acompanhar aqui as fotos. Aqui nós temos, olha que beleza, uma oração da noite na casa da Dalva. Então, aqui você na TV, ela enviou, você também pode enviar a sua foto. Nós temos aqui a família bonita. Olha que beleza. É a experiência do padre na casa, da família. E você envia as suas fotos. Olha que beleza. É com o nosso irmão, a Fran e o Eli Correia também. Quero mandar um abraço para o deputado Eli Correia. Olha que experiência bonita. A minha mãe, a mãe da Fran, o irmão. Então, a experiência de família também aqui, você na TV. Nós temos aí, olha que beleza. Fizeram até a camiseta, porque o nosso lema é a batalha é grande, mas a vitória é certa. A batalha é grande, mas a vitória é certa. Então, aqui a família também. Olha que boa. Olha a experiência bonita da família que nos acolha. A de Guaratinguetá, também, nessa oração da noite, estivemos lá juntos. E é uma experiência muito boa estar com as famílias também, viu? Aqui nós temos mais uma oportunidade também. Aí eles tiveram também fazendo as fotografias, né? A Nataliana de Chimismo, você pode também, depois eu vou passar o telefone para você agendar. Eles fizeram a cobertura também das fotos do nosso coquetel, de lançamento, da estreia do nosso, cada foto belíssima. Você está acompanhando pelo meu Facebook? É aí o casal fotógrafo que faz, né? Estive a Graça. Fizeram também a camiseta da Batalha. Essa camiseta está um sucesso. Você pode adquirir também a sua camiseta da Batalha é grande, mas a vitória é certa, né? Então, olha aí, experiência em família, também aí com a visita peregrina, a imagem peregrina de Nossa Senhora. Então, você pode acompanhar aqui também, tá bom? Mais uma experiência de oração. E deixa eu ver, nós estávamos aí, mais uma família nos acolhendo, né? Aí sempre o pessoal nos acolhe com... sempre muito generoso no lanchinho, viu? Depois vocês não sabem porque o padre fala, o padre engorda um pouquinho, né? Depois haja academia, viu? porque olha só pela misericórdia. Mas quero agradecer a todos vocês que enviaram as suas fotos. No próximo Batalha Diária você pode enviar a sua foto para o WhatsApp 948243579. Muito obrigado a todos que enviaram as suas fotos no Você na TV. E é tão bom, né? A gente vê a nossa rostinha, a nossa fotinha, a nossa família na TV. E na TV Guarulhos, né? A TV da família Guarulhense, a TV que está crescendo cada vez mais. Quero já agradecer a Cássia Franco, o Fernando Mauro, a toda a equipe da TV Guarulhos que vem trabalhando. Olha, foi uma batalha por esse programa. Graças a Deus eles vêm trabalhando incansavelmente com competência para esse programa e ao ar. Então, é uma beleza muito grande. É um programa que evangeliza a família de modo especial o nosso povo da nossa querida cidade de Guarulhos. Eu sou muito feliz, estou numa alegria muito grande e poder estar com você, estar na sua casa, estar com a sua família neste programa Batalha Diária, com cada quadro belíssimo, você na TV, mensagem do papo, o alô padre, você mandando, enviando as suas mensagens, seus pedidos de oração e testemunhos maravilhosos, a mensagem do papo e tudo isso aqui você encontra nas quartas-feiras das oito às nove no nosso programa Batalha Diária Compadre Cléber Leandro, eu estou com você, estou orando por você, orando pela sua família, fazendo o que gosto, para quem eu gosto, que é você, que é o nosso telespectador, nosso fiel, o nosso irmão de fé. Então, eu quero sempre agradecer a você e agradecer de modo muito especial mais uma vez Mariana e Adriana, não deixe de, como eu disse, contratar essa dupla para a sua festa, para os seus eventos. E agora, que Deus abençoe a missão de vocês, muito obrigado pelo testemunho, pelo falando de fé e volte sempre à casa de vocês. Muito obrigado, padre. Foi uma honra muito grande participar do programa. É muito bom, né, ter conhecido você, né, sua mãe, né, Sueli, um grande abraço para Sueli. E eu já estive na paróquia algumas vezes, fizemos shows e a gente pôde ver ali a popularidade sua com os jovens, né, e cada vez que a gente vai lá a gente sai mais leve, né, porque a oração, o padre tem o dom de passar no coração da gente a palavra, né. Então, principalmente o dia que eu fui lá, que eu cantei na igreja mesmo, foi maravilhoso, né. Que bom. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Adriano, sucesso. Obrigado. Transmito o abraço aos outros filhos, à esposa e a toda a família abençoada que o senhor tem. E agora com vocês nós vamos ter a benção da água. Intercede por nós. Toda a comitiva, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Vamos tomar as nossas mãos, copo com água para este momento especial da graça e da benção do senhor. Nós vamos pedir nesse sacramental, nesta benção da água para você e para toda a sua família. A nossa proteção está no nome do senhor que fez o céu e a terra. Ouvi, senhor, a minha oração e chegue até vós o meu clamor. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, pelo vosso santíssimo nome, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, a Senhora de Fátio. Lançai a vossa bênção sobre esta água que os vossos filhos apresentam neste momento para que todos se dê a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tome com fé, esta água, na certeza da tua cura e da tua libertação. muito bem. Nós estamos encerrando o nosso programa Batalha Diária de hoje. Este programa agradecendo o ano de bênção especial para você e para toda a sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Maria Santíssima, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossas casas, sobre o vosso trabalho, sobre o vosso ano de 2018. A bênção, a saúde, a proteção e a paz do Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Alegria, meu irmão, agradeço um feliz ano de 2018, um feliz ano novo, cheio das graças e das bênçãos do Senhor. Boa! A batalha é grande, mas a vitória é certa São Miguel Arcaçou, defendei-nos do mundo